Vamos lá! A classificação é sempre relativa, sempre é representação, pois o homem elabora a classificação e não a escopre para que ela não existe razão, nem lugar e qualquer classificação como sendo uma certa ou errada. A posição de classificação pode ser mais ou menos adequada para a finalidade de, embora que algumas classificações possam servir mais de propósito que outras. Segundo P.R. Man, a pude, bombo, classificar e escolher entre as classificações logicamente possível procurando encontrar para a escolha feita de um conjunto de ações suficientes. Ah, eu tenho isso, isso. Ah, não estou entendendo. Quando estabelecemos a classificação refletida, não fazemos inteira de certeza. A quarenta é essa, que é o livro determinado por um crescimento pior necessário. Imposta contínua imediatamente sensível, pois não se trata de ligar consequências, mas se aproximar e isolar, analisar, ajustar e encaixar conteúdos concretos. Nada mais, nada empírico, ao menos que a aparência da instauração, de ordem entre as coisas que nada exige um olhar certo, da linguagem mais fiel do que modulado. É, contudo, um olhar desavisado que bem poderá aproximar de algumas figuras semelhantes e distinguir outras ações tal como a diferença. Em outras palavras, nenhuma classificação propicia uma solução. Toda classificação pode combinar em diferentes aproximações de muitos objetos sem classificação. Disseguir, morfologias genéticas ou doutologias geologizologísticas, cuja natureza do domínio classifique a intrínseca classificação pragmáticas, cuja natureza do domínio classifique e permita a relação intrínseca, incluindo nessa última classificação documental, bibliografia, por sua função. Bombo afirma, então, o contexto de classificação documental e bibliográfica é a classificação pragmática que ganha um lugar de privilégio, baseando-se para o uso e definição apostel. Concepção A classificação de documentos biblioeconômicas são propostas minuciosas e elaboradas em gerais acompanhados de códigos em cada uma das signas símbolos de bibliotecnia, com documentação de melhores soluções pragmáticas. Necessariamente aquelas que propõem um valor de problemas eficiente na prática de termos teóricos, conceituais para a classificacionista, em que causa a precessão do valor de uma classificação e a sua prática de rapidez, exatidão e facilidade de utilização. Os princípios arquivísticos estabelecidos por Schallenberg, nos meados do século XX, tiveram ainda tem importância inegável a configuração dos planos e classificação do aumento de correntes. Esses princípios orientam a classificação de documentos públicos em relação à ação e desenhar funções dos meios e fins. Atividades meios e fins, rados produzidos por repartição do governo. A classificação significa, então, aplicar dos correntes a criação de um sistema de classes disposto para determinada ordem, segundo o qual possa agrupar os documentos de localização dos documentos respectivos lugares de tal sistema. A de se distinguir a classificação de equipa de arquivamento, distinguir-se a classificação do arranjo dos documentos públicos, pode ser classificado de acordo com os tipos de classificação funcional, organizacional e por assunto. Como a regra geral, a classificar-se os documentos de relação de função. Eles são os resultados de função usados de referência de função a deve ser, portanto, normalmente classificados de acordo com a função. É oportuno destacar os princípios estabelecidos. Que tipo de classificação por assuntos, ordinariamente, aplica-se, são todos em documentos que deveriam ser a ação governamental positiva ou implique nesta última. Entretanto, quando a classificação é um assunto adaptado para documentos acompanhados por a noção decimal, semelhante ao sistema de classificação decimal desenvolvido por Derway. Acolhida por Charlie Beck, deve ser deixada bem clara e adotada apenas por mecanismos do sistema, isto é, a divisão dos conjuntos documentais determinados de um órgão, desde classes sucessivamente em subclasses, usando-se de noção decimal. Recente, Renato Souza, dedicado ao assunto de pesquisa e ao tema de classificação, inclusive na tese do doutorado de classificação dos arquivos, trajetória apropriada para o conceito definido em 2004, assinarem as bases do processo classificatório da arquivística são intuitivas. seus escritos têm trazido contribuição substancial para os estudos de classificação arquivística, porém, são dadas pela história de classificação de sua teoria dos estudos específicos arquivísticos envolvidos no processo de classificatório, apresentada na análise de 27 conceitos para a pesquisa, e têm a intenção de buscar um fundamental ferramental, teórico, metodológico, capaz de renovar as referências da área para ele. Apesar do papel funcionado, o exercício, o processo de classificação de gestão de documento, a calente de estudo e pesquisa sobre o tema, permite a verticalização dos estudamentos teóricos embasados das escuras feitas, ficando polêmicas sucintas quando a adoção daquele princípio, quanto maior o amparo metodológico que se espera em breve ser definido. A avaliação do documento arquivístico e suas implicações de testemunho e perda, memória e história. Jacques Legouf, no seu clássico ensaio sobre a memória, por meio de uma revisão literária, historiográfica, antropológica, apresenta fundamentos teóricos e conceitos da memória, destacando as diferentes sociedades de memória essencialmente oral e a sociedade de memória essencialmente escrita e as fases das transições da oralidade à escrita. Com a passagem da oralidade escrita, a melhora coletiva transforma-se fundamentalmente, pois o armazenamento de informações permite o homem a comunicar o tempo e o espaço, proceder ou resiste uma memorização, ou seja, na per... 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 per o que? per... 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 trabalha... per... escreva... per... melhora, per... 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 地... per... existe um alargamento da memória coletiva e uma explosão da memória com a apropriação de novos suportes da memória, bem como a criação de arquivos nacionais, museus e bibliotecas que passam a fornecer movimentos científicos e a memória coletiva da razão dos monumentos de lembrança. A identidade dos estados da nação associa-se à própria invenção da nacionalidade que passou-se a ser um tempo de lugares de memória, de lugares onde se cristaliza e refugia as memórias, onde cresce a história e, por sua vez, alimenta-a procurando para salvar, para servir ao presente e ao futuro, tornando-se ainda mais um instrumento do objetivo de poder. Eu disse que ela salvou de toda. Ao tratar da problemática de lugares de memória, em que existem lugares de memória, já que não existe meios de memória, para ele, a memória não são histórias sinônimos, uma vez que a história aponta para a memória daquilo que tem mais significativo e absoluto. Ainda também a necessidade da memória, necessidade de buscar a materialização da memória, por uma multiplicação de impor à memória, uma gigantesca digitosa construção do estoque material. Aquilo que é imposto. E lembrar, os lugares de memória são, mas antes do resto, lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que já não existe a memória espontânea. É preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversário e organizar celebrações, produzir elogios fúnebres e registrar atas, porque nessas operações são as naturais, são lugares resgatados de uma memória que não habita mais, por meio de oficiais e institucionais, por meio de efetivo e sentimentais. Paranora, ainda numa época que produz voluntariamente tantos arquivos quanto a nossa, a obsessão pelo arquivo marca o contemporâneo e passou a interferir da totalização da conservação do presente com a preservação do passado, dado o lugar em que tem chamado de uma memória arquivística. A produção interferida dos arquivos também é consequência da nova consequência da memória historioc... historic... historic... historicizada... 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 Cuja conjunção é incompleta, requerer pesquisa, análise e discurso crítico uma vez que se faz aquilo que não existe... que já não existe... Com a Escola Histórica Positiva ocorreu um triunfo do documento e com ele o testemunho escrito apresenta-se à prova histórica. Com os fundadores da História Nova e criou-se análise da noção do documento, cria-se bem como a sua crítica. Seria uma grande ilusão imaginar que cada problema histórico corresponda ao tipo de documento específico para tal emprego, quanto mais a pesquisa se esforça em atingir fatos e fundos, que era permitindo esperar que a luz que não se... a luz que não se... os raios convergentes que testemunham muitos diversos na sua natureza. A História se faz com documento escrito sem dúvida quando existem, mas pode fazer documentos escritos quando não existem. A História de Documentos a que se toma a palavra documento no sentido amplo, documento escrito e ilustrado que permitido pelo som da imagem de qualquer outra madeira. A noção de vestir de requises, geliques e ruínas, alegorias e objetos naturais, silêncios e ausências de restos do presente discurso nas práticas da reestruturação da legitimação do passado, vive na nostalgia delegando os arquivos no papel da lembrança. Essa proposição é colocada pelos historiadores e sinalizada que a utilização de um arquivo pode ser compreendida sobre a luz da noção de fontes. Chamaremos de fotos dos vestígios de passado dos homens do tempo de conservação, voluntariamente ou não, sejam originais ou constituídos de minerais escritos, sonoros, fotográficos, audiovisuais ou até mesmo daquilo que vai para a frente virtuais. Contudo nesse caso, tenhamos sido gravados para a memória que até que o historiador de maneira consciente, deliberado e justificado, decide regir os elementos comprobatórios e informação a fim de constituir uma espécie de partícula do passado. Entretanto, esses vestígios do passado só se tornam fontes históricas a partir do momento em que o pesquisador decide escolher-los. Pois toda narrativa histórica é uma construção, não necessariamente verdadeira ou real, mas uma maneira geral, intensicamente coerente e contextualizada. A conceituação da memória apresentada por Paul Lack corrobora com essa colaboração quando afirma que a memória é seletiva. Nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado. A memória é um fenômeno construído. Michel Foucault A sua inspiração dos nossos territórios da passagem do livro Arqueologia do Saber sintetiza aquilo que muitos pensam e acreditam e questionam. O documento, pois, não é mais do que a história e essa matéria é inerte através do qual ela se reconstitui dos homens que fizeram ou disseram o que é o passado e o que deixa apenas os rastros. Era um trabalho de utilização de uma maternidade documental, livros, textos, narrações, registros, atos, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes, etc. Que apresenta sempre em toda parte de qualquer sociedade de forma de permanência ou que espontânea das organizações. O documento não é feliz um instrumento de história que seria assim mesmo um pleno direito de memória da história para uma sociedade certa de maneira que se dá status de elaboração de base documental se ela não for separada. O som apresenta posicionamento de dialoga com a programática pesquisada da dissertação do mestrado recentemente definida pela questão da avaliação do documento de serviços arquivistas federais. O testemunho assim como o arquivo dito por escrito revela por sua própria existência uma falta de vestígio definição indício daquilo que foi irremediavelmente perdido. Todos os arquivos sabem que perto de nove décimos dos documentos são destruídos para o décimo conservado. O problema não é a avaliação, tanto em seus princípios quanto em suas práticas. Foi sempre e ainda muito pouco conhecido de serviços arquivísticos públicos. Para Jardim, a noção de memória não é problematizada como a referência teórica da literatura sobre a avaliação do documento. Para o autor do Brasil, preconiza-se uma política de vanguarda de documentos que a maioria das vezes ignoram os parâmetros científicos e confundem o histórico com aquele que restou. No processo de resgato daquilo que o Estado produziu, acumulou de forma negligente devido à ausência de formas de padrões de gerenciamento, acrescentando-se ainda a falta de recursos humanos, financeiros e materiais do seu processamento técnico, armazenamento adequado da disponibilização do acesso e uso. Os históricos informacionais dos arquivos públicos tendem a ser considerados uma parte de memória coletiva tornada como um produto e não como processo. Essa memória arqueologizável frequentemente identifica sobre a ação do patrimônio documental arquivístico com pontos de acervos mediante critérios teóricos e políticos poucos explicitados. Os arquivos públicos geralmente promovem a monumentação dos seus documentos para forçar uma posição fundamental e perceber, em primeiro lugar, que nem tudo é produzido, fica registrado e nem ficará conservado definitivamente. Em seguida, precisa direcionar como preciso decisório governamental que transcreve esta barra da falta de informação da memória e a partir das locações questionáveis como processo de gerenciamento de informação arquivística governamental para garantir a exigência de transparência quanto à necessidade administrativa política democrática e as práticas adotadas. São assegurados os efetivos de controle de ciclos internacionais. No Brasil, somente a partir da introdução do conceito de gestão de documentos disposto na lei dos arquivos, só se pode afirmar que a doação do comissor significado de garantir o controle do ciclo de vida dos documentos, permitindo a avaliação criteriosa segurando a organização dos conjuntos documentais que venham a alcançar a guarda permanente. E essa recomendação já se encontrava prescrita em manuais norte-americanos traduzidos para a língua portuguesa desde os anos 60. Os fundamentos da classificação de documentos e os princípios que norteiam a prática arquivística da avaliação que passaram então a ter difundidos de forma sistemática com as promoções de seminários e outros eventos de treinamento de ciclagem. Junto aos servidores públicos, com a presença de maiores profissionais que receberam o conhecimento dos cursos de formação de arquivologia. Ainda hoje, contudo, persiste o procedimento inadequado de realização de atividades de gestão do documento. Consta-se Constata-se 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 Os serviços arquivísticos federais E o conhecimento teórico-metodológico Desnivelado das atribuições de um serviço De aquevo Onde vem impedindo as superações dos obstáculos Na implementação de ações, gestos e documentos O acesso da informação governamental não se encontra plenamente disponibilizado Uma vez que a administração pública não se vê cobrada Continuamente a prestar contas a decisões Ou ao menos a fazer determinadas escolhas É um detenimento das outras Pois a sociedade não possui acesso às fontes de informações Eles são proporcionados ao controle de ações governamentais Isso também devido à ausência do controle do fluxo de produzidos A clúmeros de razão direta E do exercício de funções e atribuições de agentes dos Estados E da falta de agregados na ausência de tratamento Permitindo a delineação e o aparato administrativo como ineficaz ou ineficiente Na prestação de serviços de coletividade Garantiu o uso, manutenção e eliminação e preservação do acesso de documentos públicos O Estado não reconhece ainda a implementação dessas atividades E possibilidade de uso de recursos informacionais E produzidos com as formas de estimular a gestão participativa E ampliar a conquista dos direitos civis E proporcionando a superação de muitas desigualdades sociais Na construção da cidadania plena As primeiras mudanças do cenário arquivístico brasileiro Pós 1990 Ocorreram no primeiro lugar na ostentação do marco legal E a seguir com as suas reclamentações O exercício da normatização Quem então se empreendeu Procurou equacionar A harmonização técnica Uniformalização Terminologia e dimensão jurídico Discutiva Que envolvia a produção de normas arquivísticas As expectativas criadas contra a sua elaboração Apresenta-se como solução Para a superação de algumas graves Para alguns graves problemas Que passavam-se em instituições arquivísticas E serviços de arquivísticos públicos A adoção de normas arquivísticas É a elaboração de implicações de técnicas Alivindas Dificuldades de compreensão do uso Do instrumento Bem como a intensidade no alcance Da sua observância Apresentada na implicação política A elaboração de instrumentos técnicos De ajustação dos documentos Exigiu produtores de normas E relações de precisos detalhadas As funções Competências e órgãos Da administração Pública Com a relação da produção documental Da análise do uso dos prazos As guardas Nesses documentos Para o cumprimento dos deveres E direitos do Estado Na prestação de serviços públicos Na coletividade Esses instrumentos São resultados de produção Do conhecimento Arquivístico Na área da gestão do documento A complexidade Da estruturação Da consequência Da dificuldade Da sua compreensão Adivindas questões Tanto de classificação Como avaliação Do documento Que requerem Dos agentes públicos Que vão aplicar Do instrumento Do conhecimento A fazer arquivístico Além do domínio Da estrutura Do funcionamento Bem E também Da evolução histórica Dos órgãos Da administração pública Essas implicações De ordem técnica Podem Devem ser Equacionadas Com a ampliação De oferta De custos De capacitação Promovidos Pelas instituições Arquivísticas Para o uso Humano Responsável Pela execução Da atividade De gestão De documentos As dificuldades Apresentadas Para a aplicação Do instrumento São classificações De avaliação Que devem ser Principalmente Um fato De longa tradição Do serviço público Da organização De documentos Levando-se em consideração A tipologia Da espécie De documentos Dissociados Ao conteúdo Internacional Que tratam E privilegiada A ordenação Numérica Cronológica Sua aplicação Pressupõe O conhecimento De competências E finalidade Do órgão Do significado Dos conjuntos Que possuem Para a comprovação Da sequência De atividades Da temporalidade Dos existos Testemunhos De ações Empreendidas A verificação E a prescrição De valores primários E análise Da existência Do valor secundário Em conjuntos Documentais Que exigem A satisfação Desses pré-requisitos Sendo portanto Considerados Suficientes Como forma De identificação Da avaliação Acesso Apenas Ao número De registro E a data A elaboração De códigos De classificação De tabelas De temporalidade E distração De documentos É fundamental De importância Do conhecimento Da totalidade Da produção Documental Além de serem Necessários De existência De mecanismos De controle De fluxo Internacional Sabe-se Que documentos São produzidos Por não Por que são produzidos Por que Quanto tempo Será necessário E quem será Sua informação Entre os outros Questionamentos Carece um amplo Do produto Do levantamento Por parte Dos seus produtores Exigindo conhecimento Da estrutura Organizacional Com os regimentos As funções De atribuações Legais A adoção De normas E padrões De gerenciamento De informação Arquivística Do governo Requer Serviços Arquivísticos Públicos Melhor Estruturados Equipados Adotados Recursos Humanos Capacidades Para desenvolver E executar Atividades Processo Decisório Governamental Não pode Continuar Embarrado Por falta De controle De produção Do fluxo Em ciclos Informacionais A ausência Do processo Técnico Armazenamento Inadequado A carência Do recurso Técnico Precisa ser Equacionado De forma De dificuldade De acesso De informações Sejam Sanadas A conjunção Ou intervenção De memória Que não De memória Não ser aceita Como produto Dos conjuntos Documentais Do tempo Que permitiu Ser conservado Pois o acesso Não vai exigir Do gerenciamento Dos novos documentos Arquivísticos Na superação De novos problemas Tecnológicos